Diabetes tipo 1, causas e soluções. Pouco se fala do diabetes tipo 1. Por ser uma doença autoimune e considerada incurável, mas eu quero, nesse vídeo, trazer esperanças para você que tem essa doença ou para alguém que você possa compartilhar. Nós vamos conversar sobre esse assunto porque se todos os problemas têm causas e quando nós retiramos as causas, o problema se resolve, não é diferente com diabetes tipo 1. Nós vamos apresentar uma série de orientações que, se forem seguidas bem certinho, irá trazer uma condição de vida com mais qualidade. Mesmo que 90% das células produtoras de insulina já estejam destruídas, pelo menos metade delas podem ser regeneradas e oferecer uma produção de insulina na quantidade necessária, sem ter que ficar se espetando aí para aplicar a insulina. A necessidade de insulina pode ser cortada pela metade já nas três primeiras semanas ou até mesmo mais cedo. Depende de como o organismo vai reagir. Por isso, seja vigilante com a sua análise de açúcar no sangue. Quando o pâncreas recebe ajuda, as suas pequenas ilhotas produtoras de insulina se recuperam muito rapidamente. Você deve estar curioso ou curiosa para saber como, né? Primeiro passo é matar o verme que esteja na base do problema. Como assim? Existe um verme aí causando problema? Possivelmente mudar os hábitos de forma que o metanol, o álcool de madeira, seja removido da dieta. Como assim? Botei duas causas aí, verme e o metanol. Não use nada armazenado em latas, pacotes, garrafas e nenhum alimento processado. Os adoçantes artificiais, eles também precisam ser retirados. Eles estão contaminados com o metanol, portanto, não ajuda em nada. Pelo contrário, eles promovem a doença. Remédios que estimulam o pâncreas a produzir mais insulina também podem estar poluídos com os solventes, que pode ser o álcool de madeira ou o metanol. Na verdade, a própria injeção de insulina pode estar poluída com o álcool de madeira. Isto é uma ironia, né? Porque o tratamento pode estar piorando a situação. Existem alguns contaminantes na forma de metais pesados também colaborando com o processo. O ouro, ele é atraído para o pâncreas. O mercúrio presente nas obturações de amálgamas, nas joias de ouro usadas junto da pele, também podem ir para lá no pâncreas e comprometer a função dele. Bethledinx estava usando 5 miligramas de um medicamento e mesmo assim o diabetes ficava em 183 pela manhã. Ela tinha vermes no pâncreas e também vanádio intoxicando o organismo dela. O vanádio, ele vinha de um vazamento de gás, esses gases de aquecimento. E tinha também cádimo, também geralmente vem da fumaça de queimadas, de cigarro, de tubulações, de aquecedores. Ou então de fumaça de combustível, né? Também. Ou qualquer combustão. Depois de matar os parasitas, o açúcar dela, o que aconteceu? Ele caiu. Ele foi para 148 pela manhã. Ela também ficou livre das dores na virilha e na perna que a incomodava. Ela ficou tão animada que ela fez uma desintoxicação geral no corpo, o que facilitou a retirada dos medicamentos de forma total. Um outro exemplo, Robert Greene, 65 anos, ele usava insulina há 5 anos, duas injeções por dia, 25 unidades cada vez. E mesmo assim, a glicemia dele ficava 288 pela manhã. Ele aumentou a insulina para 30 unidades, sem melhora nenhuma, praticamente nada. As suas pernas e pés estavam muito doloridos. Ele andava apenas com apoio. Ele tinha vermes no pâncreas, vírus da cachumba, micoplasma, vírus da gripe, vírus da varicela. Ele tinha também o adenovírus e a ciguela. Todos morando, sabe aonde? No pâncreas dele. Agora imagina como é que o órgão vai trabalhar com essa bicharada toda lá incomodando. Ele usava várias bebidas e adoçantes artificiais. Assim que ele parou de beber e de usar o adoçante e matou a bicharada, o açúcar no sangue caiu para 100 pela manhã. Olha que incrível. E ele teve de reduzir a insulina para 20 unidades por dia. Ele usou também o cromo duas vezes por dia. Ele fez também uma limpeza no fígado e na vesícula. E ele agora anda bem, está decidido, vai e volta para o trabalho sem nenhum problema. Olha só que incrível, né? Quem sabe o seu problema não seja esse? Quem sabe não tenha vermes aí incomodando, atrapalhando a função do seu pâncreas. E metanol ou metais pesados? Eu acho muito interessante você observar isso, fazer uma pesquisa. Eu estou aqui com o livro da Ulda. Foi daqui que eu tirei esses exemplos. Esse livro fala da cura de todos os tipos de câncer matando os vermes. É aqui que ela fala sobre essas possíveis causas. Vermes, metais pesados, metanol. Esse conjunto realmente detona com o nosso organismo. Se cuide. Eu poderia ficar aqui falando mais exemplos, contando mais histórias, mais depoimentos de cura. Mas o espaço é curto. Nós temos na loja Achei Saúde, vermífugos, o faxina intestinal. Um kit para a saúde do pâncreas, para ajudar o seu pâncreas nesse trabalho. Além do cromo, que está incluído em outros produtos. Ou até mesmo o cromo sozinho. Vou deixar o link logo aqui abaixo. Se você interessar, tem aí esse material que vai ajudar você nesse seu tratamento. Nessa busca de solução para o seu problema. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.